Olá, eu sou Glauça Lemos, Developer Advocate aqui na Microsoft. Seja bem-vindo ao nosso curso sobre GitHub Code Spaces, um ambiente de desenvolvimento inovador que te permite desenvolver em qualquer lugar do planeta por ser baseado em nuvem. Para entendermos como funciona essa ferramenta, vejamos o seu ciclo de vida. Primeiro, você cria um Code Spaces no GitHub.com, Visual Studio Code ou usando o GitHub CLI. Caso você precise aplicar as alterações na configuração do seu container, pode recompilar o Code Spaces. Você também pode parar e reiniciar a imagem criada sem perder as alterações feitas no projeto. Depois de efetuar o push de todas as alterações, você pode excluir essa imagem com total segurança. Outro ponto interessante é que podemos integrar o GitHub Code Spaces ao seu ambiente de desenvolvimento, como por exemplo, Visual Studio Code, IDEA do JetBrains e até mesmo a linha de comando via SSH. As alterações feitas são refletidas no editor e vice-versa. Isso proporciona um ambiente de desenvolvimento contínuo e integrado. Durante a criação de uma imagem no Code Spaces, ocorrem quatro processos. Primeiro, a VM e o armazenamento são atribuídos ao Code Spaces. Depois, criamos um container, conectamos com a ferramenta e fazemos uma configuração. Esses passos garantem que seu ambiente de desenvolvimento esteja pronto para ser usado com rapidez e eficiência. Esse é o ciclo de vida do GitHub Code Spaces e como ele se integra ao seu ambiente de desenvolvimento. No próximo vídeo, faremos um exemplo prático e mostraremos os principais benefícios dessa ferramenta.